Fala galera, aqui quem está falando é Tico e pra trás sempre a você galera mais um vídeo aqui de Breast Feito de Dois inscritos galera E é isso galera, pedem deixar vocês se inscrevam no canal, deixem o like pra vocês aí galera, compartilhem nas redes sociais Galera, quero aqui avançar vocês logamente, porque, primeiramente né, porque eu gravei um vídeo galera Mas o áudio ficou uma zoada de enchiado, de fundo não dá nem pra escutar minha voz aí, no vídeo que eu gravei galera Então eu preferi gravar outro vídeo aqui pra vocês, nem apostar um vídeo que está com o áudio totalmente estourado aí E não dá nem pra escutar o que eu tava falando galera, e eu não sei nem se esse áudio aqui, tomara que fique bom hein Tomara que fique bom, porque o que eu gravei ali ficou muito ruim Então vamo que vamo, acho que esse meu microfone aqui tá ficando ruim, já não é muito bom, já tá ficando pior ainda Então bora ver aqui, a gente tem, nesse vídeo aqui ó, vamo ver os jogos aqui que a gente fez A gente fez 4 jogos aí, mas eu não consegui paulchar pra vocês A gente empatou contra a equipe do Grêmio de Maringali com a equipe reserva Fomos pênalti, ganhamos dois pênaltis pra eles Depois empatamos contra o Cruzeiro, depois ali empatamos contra o Fênix E empatamos, é, no último vídeo só foi empate ali no campeonato Nesse vídeo aqui a gente pega a equipe do Bahia aí pela Libertadores Depois vem o Corinthians aí pelo Brasileirão Depois vem o Bahia jogo de volta ali pelas oitavas já de finais aí da Libertadores Depois vem aqui por último contra a equipe do Vitória Para ver se não consegue ganhar pra eles aí, fazer esses pontos ali ó Primeiramente ó, vou correr aqui porque é só perder tempo ali gravando no último vídeo Então tem que correr aqui, tem que editar, tem que postar aí pra vocês Senão vai sair um vídeo um pouco atrasado aí Então bora ver aqui ó, eu não vou fazer muita substituição Tejo pela Libertadores Também eu to focado totalmente no Brasileirão Então vou fazer alguma mudança, deixa eu ver Eu acho que vou deixar assim ó, deixa eu botar aqui ó Cadê Leandro Oliveira, aqui eu botar aqui Leandro Oliveira Vou deixar com a mão batendo ali com o Ricardinho mesmo Ou só vou tirar quem estiver mais cansado Não tem então um pouco ali Eu vou deixar assim então Funk, vamos ali contra a equipe do Mila Eu vou deixar aqui pelas laterais Funk Já foi eu ali sonhando com Mila Mas beleza, é contra a equipe do Bahia ali ó 0x0 por enquanto aí no primeiro tempo Bora dar uma olhadinha aqui ó Finalização de 8 contra 7 Estamos bem galera, estamos bem Então só não estamos conseguindo ali Fazer o gol da vitória por enquanto Deixa eu ver aqui ó, meu time não tá cansado Vocês estão vendo aqui ó Máximo aqui da energia do nosso jogador ele tá 84% Então, Funk, vamos aí para esse segundo tempo ali 0x0 contra a equipe Teres na sua 0x0 por eles ali Com Edgar Júnior De volta, bora fazer uma mudança no ataque Bora aqui Felipe Santos E no meu campo Bota aqui ó Se roadplay E na laterais Bora botar aqui esse Nelson Coelho Nelson Coelho Gabriel, bota esse Gabriel aqui E bora ali parecer Acho que no jogo conseguiu um empate Ali com o Gabriel ali Entrou Fez um empate Nossa galera, 5 jogos 5 empates A gente vem atravessando aí Agora tem um jogo ali contra a equipe do Do Corinthians Foi fora de casa não foi o jogo lá contra eles Então a gente tá com vantagem Fez um gol na casa deles Zero a gente E a gente passa aí para a próxima fase Então bora ali contra o Guarulho O Corinthians Eu vou botar aqui ó No 3-5-2 Vou fazer alguma mudança aqui A gente tá com desfoco ali Foi Luiz Santos Tá suspenso Com três cartões amarelo Então bora botar aqui ó Se roadplay Eu vou botar aqui ó Gabriel Entrou e fez gol Então vou levar ele ali E como opção Vou deixar mesmo ali Nelson Coelho Então vamos aqui Vamos ali contra a equipe do Corinthians Bora fazer um esconse Pelo menos uma vitória Agora ali A gente tem empate Aí no campeonato Deixa eu ver aqui O desempenho do nosso atacante Aqui Manual A Oliveira Foi ali um 6.1 E Felipe Santos Entrou ali É Não foi muito bem não Então vou deixar assim ó Vou levar aqui como opção Então aqui ó Cadê? Fernando de Lazer Aqui No lugar aqui de Felipe Santos E vamos aqui Vamos ali contra a equipe do Corinthians Bora ver se eu ver aqui Como é que foi Patrick Cantor Porque ultimamente Ele não vem jogando bem Então é Não jogou bem também Então bora botar aqui Abelardo Junho E esse é o nosso time Vamos aqui Vamos ali pra cima da equipe Do Corinthians Eu vou deixar aqui pelo meio Isso galera funk Vamos ali contra a equipe do Corinthians Ali ó 0x0 Por enquanto Vamos o time Nós expulsamos um deles ali ó Um pau bem ali da equipe deles Ainda 8x8 contra 5 Estamos ali com 50 E 8% em posse de bola E bora ver aqui ó Aliviando se eu tiro ali Um atacante deles Bora fazer alguma mudança não hein Nosso time tá indo bem Então funk Vamos ali para esse segundo tempo Contra a equipe do Corinthians Bora fazer uma mudança Não tá dando Pra gente fazer gol Então bora fazer uma mudança aqui Deixa eu ver Não sei ó Se eu encontrar aqui A gente Meu campo A gente é o único time forte Que a gente tem no meu campo Eu acho que vou mudar no ataque mesmo Vou botar aqui ao Fernando Delancey Vamos que vamos ali para nossa Nossa 2 A gente diminuiu ali E eles fizeram É Nossa 4x1 ali para a equipe Do Corinthians A gente A gente não estamos indo bem no Campeonato Brasileiro Agora tem o jogo de volta Contra a equipe Do Bahia Bora ver se ele consegue essa vitória Agora no Brasileirão A gente Só vem empatando Quando não empata Perde o jogo Então bora agora contra o Bahia Pela Libertadores Jogo de volta Não vou com essa formação Porque não deu muito certo A gente perdeu ali Para a equipe do Corinthians Bora botar aqui Nosso time titular Bora botar aqui ó Luiz Santos pra cá Ricardinho pra cá Sobre o velho aqui Leandro Oliveira E... Fernando Delancey Deixa eu ver como foi o desempenho deles Fernando Delancey 3.7 Não foi muito bem Então Vou botar aqui Vem de castigo aqui Felipe Santos Vou deixar ele jogar nesse jogo Abelardo Júnior Foi como foi o desempenho dele De Abelardo Júnior De Abelardo Júnior Foi 7.3 É Foi um bom desempenho lá Mas não foi gol Bora deixar ele titular nesse jogo Funk Vamos ali pra cima da equipe Do Bahia Vou deixar aqui É Vou deixar de branco nesse jogo Funk Isso galera Funk Vamos ali contra a equipe Ali do Bahia 0x0 Por enquanto 1x0 pra gente ali Correngadinho Nosso meu campo Artilheiro Deixa eu ver calma Ainda não bem Nosso meu campo Não tá cansado 10x8 contra 5 Estamos ali com 65 Sem posse Bora contra 35 Deles Vamos por cima Deve ter a 2x3 Boa gente Foi muito bem aqui Bora fazer uma mudança na lateral Vou botar aqui Nelson Correa O meu campo na defesa Tá bem Então Vamos pro restante do jogo Abelardo Júnior Ricardinho Marcelo Só fez Só aqui Felipe Santos Que não fez gol Então Vou botar aqui Manuel Não Deixa ali mesmo ali É Funkão pro restante do jogo 3x0 contra a equipe do Corante Finalmente ali E Felipe Santos ali faz um Cozinho Pensei que ele não ia sair em branco aqui nesse jogo Então Nossos dois atacantes marcou Eles fizeram ali ó Aliás Perdeu ali Perdeu o pênalti ali Então bora ver aqui Agora tem um jogo ali ó Contra a equipe do Vitória Pelo Brasileirão Agora no Brasileirão A gente tá indo mal Mas na Libertadores ali A gente conseguiu a classificação Bora ver Contra quem vai ser Vai ser Contra a equipe do Milionários ali ó Que está na nossa fase de grupo Ali no Pela Libertadores Então bora agora contra a equipe do Vitória A gente tá focando Focando totalmente no Brasileirão E o Brasileirão tá azicado A gente não tá conseguindo essa vitória Então eu não vou mudar ninguém Vou deixar sim Bora ver se eu conseguir essa vitória ali contra ele Vou deixar Vou deixar de prêmio que deu sorte Então funk Vamos ali contra a equipe do Vitória Isso ganha funk Vamos ali contra a equipe do Vitória Ali ó 0x0 por enquanto Poxa Começou bem ali com um gol de falta A gente empatar Virar o jogo A gente consegue um empate novamente ali A gente fez um gol ali aos 35 A gente fez empatar ali com o Flip Eu virava ali Aos 40 com o Gabriel Chave E a gente empata ali com o Ricardinho Nosso meu campo Bora ver aqui ó A gente deu 7x8 com os assistentes Tem uma liga 56 Contra 44 Da gente Então nossa defesa não tá muito bem não hein Nossa defesa no meu campo Não sei o que que a gente pode fazer não Será que vai me faltar mais o meu campo? Já que não serviu desse Eu acho que vou fazer isso Vou tirar aqui ó Vou tirar o Manuel José então Tá aqui nosso saqueiro pra cá Esse vem pra cá Vou botar aqui Luiz Santos pra cá E vou tirar aqui O Zagueiro né Que eu disse pra vocês E vou levar aqui nossos dois laterais Bora botar aqui ó Rafael Lefeira ou Bruno Belencho Marcação de velocidade Desarme Passa Um jogador de velocidade E é Eu acho que vou botar ele hein Bora botar aqui ó Marcação de velocidade E vamos Que vamos Para esse segundo tempo Dois a todos ali contra a equipe Eles fizeram mais um ali E novamente ali Retomar ali a vantagem Bora botar aqui ó No ataque de Patrick Campos No meu campo Não temos um jogador ali pra substituir Então vou deixar assim Vamos pro resto de jogo A gente perde ali Para a equipe Do Vitória É Tá muito mais difícil aí O Campeonato Brasileiro aí pra gente Do que a Libertadores A Libertadores tá mais fácil Do que o Campeonato Brasileiro A Copa do Brasil aqui ó Tem um jogo ali Contra a equipe do Internacional E nosso primeiro jogo de ídolo ali Mas vai ser no próximo vídeo galera Ó o vídeo ficou um pouco mais pequeno aí Do que o normal Porque Tô correndo aqui pra Hoje não ficar sem vídeo aí As onze horas Se não o vídeo ia sair um pouco mais tarde aí Então é isso aí galera Vou ficando por aqui Me dentejo a vocês Se inscreva no canal Deixe seu like Compartilhe na rede social Galera Divide com seus amigos E até o próximo vídeo Fui E até o próximo vídeo Tchau